Guarda-vidas recebem treinamento para a temporada de verão. Vereador quer isenção da TPA de bombinhas para táxi de Itapema. Árbitro Eber Roberto Lopes recebe homenagem e vereadora cobra limpeza do rio Perequê. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jornal da Câmara. Os bombeiros de Itapema utilizaram a estrutura da Câmara de Vereadores para passar treinamento aos futuros guarda-vidas que atuarão na temporada de verão. Todos os anos, o Corpo de Bombeiros de Itapema realiza o curso de guarda-vida civil para reforçar a segurança dos banhistas nas praias do município. Esse ano, todas as aulas teóricas foram ministradas na Câmara de Vereadores, contando com toda a estrutura do Legislativo. Na última semana, os futuros guarda-vidas tiveram aulas de primeiros socorros e recuperação de afogados. Para essa temporada, o Corpo de Bombeiros teve mais de 100 pessoas matriculadas, mas os candidatos passam por uma pré-seleção e o número de alunos que puderam iniciar o curso reduziu bastante. Apenas 41 pessoas estavam aptas a iniciar o curso. Destas, 37 ainda estão em treinamento. A expectativa é que pelo menos 35 deles passem em todos os testes. A formatura dos guarda-vidas acontece no dia 3 de dezembro na Praia do Centro de Itapema. A solenidade vai contar também com a entrega de uma viatura e a inauguração do novo posto de guarda-vidas. As praias da cidade já têm guarda-vidas trabalhando, porém, em número reduzido. A partir da segunda quinzena de dezembro, aumenta o efetivo e as praias começam a contar com a presença de 40 guarda-vidas diariamente. E continua a polêmica sobre a taxa de preservação ambiental da cidade de Bombinhas. O vereador aqui da cidade sugere que a taxa ambiental do município vizinho isente os taxistas de Itapema. Motivo de muita discussão entre moradores, turistas e governantes, a taxa de preservação ambiental de Bombinhas, conhecida como TPA, divide opiniões. O litoral norte de Santa Catarina é uma região turística muito procurada por brasileiros e também estrangeiros. Muitas pessoas que vêm conhecer a Costa Esmeralda se hospedam em Itapema e utilizam o serviço dos táxis da cidade para conhecer as praias da região. Um registro frequente dos taxistas é em relação ao pagamento da taxa do TPA. Eles apenas podem levar os turistas até Bombinhas, voltando sempre com o carro vazio. Assim, o custo se torna alto para eles, porque além da volta sem passageiros, pegam muito trânsito e precisam pagar a taxa. Para tentar minimizar esse problema, o vereador Osmari propôs um estudo para isentar os taxistas da taxa do TPA. O pedido foi aprovado por todos os vereadores. E recebeu homenagem, na Câmara de Vereadores de Itapema, o árbitro de futebol Eber Roberto Lopes. Ele é recordista em partidas pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um morador de Itapema chamou a atenção da Câmara de Vereadores por sua história no futebol. Eber Roberto Lopes é árbitro de futebol profissional e, há sete anos, escolheu Itapema para viver. Eber é recordista de partidas apitadas na primeira divisão do futebol profissional brasileiro. Além disso, fez parte do quadro internacional de árbitros da FIFA. Em sua carreira, ele apitou finais de Copa do Brasil, partidas que decidiram títulos nas séries A, B e C do Campeonato Brasileiro, Jogos Pan-Americanos, Mundial de Clubes, Copa Sul-América, entre outros. Por toda essa trajetória, Eber foi homenageado na Câmara de Vereadores com a moção de aplausos e reconhecimento. Gostaria de agradecer muito o vereador Magnus por esta homenagem. É uma responsabilidade muito grande. Como munícipe de Itapema, uma cidade que eu adotei, eu fiquei muito contente. E, óbvio, é um peso a mais agora a gente carregar essa homenagem e participar mais ativamente das coisas aqui de Itapema. Eu acho que foi muito justo e fiquei muito contente, não só da minha parte, mas também dos meus familiares. E esse Eber é conhecido em matéria internacional, foi árbitro da FIFA, apitou jogos interessantes das seleções mundiais. E o Campeonato Mundial ele apitou, o Campeonato Brasileiro várias vezes, todas as séries A, B e C. E ele pode nos ajudar nas escolas do ensino fundamental, porque ele tem conhecimento não só dos códigos esportivos, as práticas esportivas, não só como um árbitro de futebol, mas ele conhece o futebol e outras modalidades. Eber é recordista da CBF com 503 partidas apitadas. E com o começo da temporada de verão, volta a preocupação com a bauneabilidade das praias aqui da cidade de Itapema. A vereadora Zuma propõe que seja realizada uma limpeza na região do Rio Perequê. A gente está aqui com a vereadora Zuma na ponte do Rio Perequê, as margens do rio, e a vereadora fez um pedido aqui de limpeza do Rio Perequê. Sim, eu fiz uma indicação pedindo para que seja feita a limpeza do rio, porque a gente está chegando já na temporada, e esse rio, essa água suja vai tudo para a praia, então as pessoas jogam muito lixo. Então por isso que eu estou pedindo, fiz essa indicação, para que seja limpa essa margem do rio. É, a margem do rio, o rio, e acho que tão importante também é ter um plano de ação, né vereadora, para que se mantenha limpo o rio. Com certeza, eu até acredito que a prefeita Nilza poderia até conversar com a parceria com o prefeito Emerson, para que faça também dos dois lados, né? Vamos ver se isso vai acontecer, vamos torcer, e esse é o meu pedido. Muito obrigada pelas informações, vereadora. Gabriela Aurich, para a TV Câmara. Legenda Adriana Zanotto